E aí, rapaziada, suave? Bem-vindos a mais um vídeo usando o canal do Jassu Hoje tamo como? Hoje tamo como? Rolezinho aqui Toma, pai Rolezinho no feriado? Com o rapaziada aqui, ó Josset 20km, Rex 25 2508, né? 25, pô, esqueci o do Rex Mas cês sabem aí Tem o Deus 9,5 também E tamo aí no rolezinho Causando aí no túnel Se liga E aí E aí E aí E aí E aí E aí Toma aí no rolezinho Ó, chave Morre, que já chamou no... No grau Ó, escara aí, ó Ó, escara aí, ó E aí E é isso aí, rapaziada Se já curtiu o vídeo, deixe seu like Certo? Fortalecer aí nosso trompo E é isso, o vídeo só tá pesado hoje Tchau, tchau, tchau E aí 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 Não, não, não Não, não, não Não, não, não Aí, ó Rapaziada aí no rolê E é isso Vou pegar a raposinha aqui agora Tamo nem ali como um bagulho? E os caras, né? Que eu já almocei, tô suave Os caras vão comer um bagulho aí que tá com fome E é isso, rapaziada Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí Ativa as notificações, deixa o seu like Principalmente o like Vídeozão desse não pode ter like, né, véi? Então Senta o dedo no like aí que o vídeozão tá pesado Ai, caro é? Ai, eu sou caro ea Tchau, tchau 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 Caraca, rapaziada Fala pra falar pra vocês, mano Há tempo que eu tô atrás dos caras pra dar rolê, mano E graças a Deus hoje aí a gente conseguiu, tá ligado? Os caras é referência no que a gente faz, né, mano? Grava vídeo de moto aí no YouTube, mano Os caras é referência Então Nada mais justo que nós colar com os caras Tá ligado que eu não fui chamado, né, mano? Vi que os caras estavam a pé de casa ali Já logo peguei o jaco Peguei a moto, o capacete e fui E nós tamo aí hoje Certo? Tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Mano, essa CBR berra demais, mano. Olha o... Se liga no scope. Dois canas, mano. Direto no bagulho. Você é louco, tio. Olha. O bagulho berra demais. Ai, caralho. A gente volta, rapaziada. O bar? O bar? O bar? O bar? O bar? Tá bom? Obrigado.